Eu gostaria de chamar a atenção dos colegas enviadores, mesmo que diante de palavras que lhe desagradem, ou seja, você ter todo o direito de dar sua resposta no momento oportuno que lhe é oferecido e que lhe é concedido a sua palavra na tempura. Mas é necessário que se mantenha o respeito ao tempo estabelecido, mesmo que você não queira respeitar a fala do cidadão. Mas falavam que eu que fiz essas leis, a lei está aí. E ela precisa ser cumprida e ser respeitada. E Vossa Excelência é o tempo todo se manifestando ao que está na tribuna. E eu vejo várias pessoas aqui, os colegas enviadores, respeitando a fala do outro. Vossa Excelência tem que... Quando... Muito bem. Quando... Quando... Quando Vossa Excelência... Quando Vossa Excelência quiser conversar, quando sair da sessão, nós vamos lá no gabinete, nós vamos lá na sessão. A palavra está franqueada, mas não é vergonha dessa sessão que eles fez. O Cristiano está vendo que a gente tem o deputado parlamentar. Posso continuar, Sr. Presidente? Posso. Eu quero que você faça meu tempo, aí deixa eu me der mais um minuto para eu me poder concluir. Que moral o senhor tem aqui de me defender segurança pública? Se eu não tenho moral, porque quando tem um suspeito aqui, que a polícia pega, que é procurado pela justiça, O senhor é o primeiro a estar procurando um advogado para defender papel que mora o senhor tem. O vereador, o senhor aqui na tribuna, o senhor esteve aqui usando a sua fala na segunda-feira, incentivando a violência. Quando foi na quinta-feira, aconteceu o assassinato do nosso irmão, o líder, o maior líder que lhe deu a mão, o Fernando. O senhor, segunda-feira, o senhor veio aqui dizer que só tinha iluminação na minha rua. O vereador adenou que ela estava sendo beneficiada, beneficiada. Quando foi no sábado, rumbaram na minha casa lá, levaram o delegizão, levaram. Eu tinha até medo disso, gente. E no outro dia a polícia foi, pegou o suspeito, está aí atrás, correndo atrás, rindo aí, doidinho aí, defendendo aí, entendeu? Eu nunca levantei esses pés, 30 anos aqui, a calvaçola do sapato para defender famílias, para defender as pessoas de bem. Mas, vereador, eu já vi o promotor Olival olhar até o senhor e dizer, eu lhe conheço, é você que veio aqui em dia. Eu já vi o senhor ser expulso lá, que foi como testemunha falsa, de pessoas que praticaram errado nesse município, e ser expulso pela juíza lá dentro. Embora a vossa exereza tem para vir aqui defender, cuidado, minha querida. Olhe bem, cuidado das famílias, porque às vezes você aparece com a cara de santo, e por dentro você tem um demônio. Disse aqui um pastor das igrejas, que as famílias de Macajuba precisam estar de novo, dadas para que o projeto do demônio se caia por terra. Orar, orar, pedir a Deus, e vejo o projeto do demônio daqui com minha luz, é porque é o poder. E com certeza nem Deus e nem o povo vai deixar isso acontecer. As estradas também estão na lasilha, vereador. Tá, as máquinas falaram.